E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Falha de Contenção no valor de R$230,00. Pra você participar do sorteio dessa Alpe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alpe, o seu trade é o link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente pra abrirmos caixas de skins de CSGO. Se você gosta desse estilo de conteúdo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 718 dólares e 719 bônus points para abrirmos muitas caixas. E se você também quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional que é SALLO. S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus no depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em via G2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO pra ganhar os 35% de bônus e coloca aqui o valor que você quer depositar. Além de ganhar os 35% de bônus utilizando o cupom do SALLO, você ganha também a chance de ganhar uma faca. E, não, é simplesmente uma faca de 3.500 reais. É uma Bayoneta Gama Doffler no sorteio do mês de junho. Em julho vai ter outra faca. Em agosto vai ter outra faca. Em setembro vai ter outra faca. Outubro, outra faca. Então, manos, utilizem o cupom SALLO que enquanto tiver parceria com o CSGO.net, vocês vão participar de sorteios de facas todos os meses. E você utilizando o cupom SALLO esse mês, você participa de todos os sorteios. E o melhor ainda, quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior a sua chance de ganhar todos esses sorteios. Então, tem como você utilizar o cupom SALLO mil vezes. Aí, se você ganhar uma faca, já pagou esses mil depósitos seus. Porque uma faca é 3.500 reais, mano. Aí, você utiliza o cupom e manda PRINT que utilizou o cupom no formulário que tá aí na descrição. E quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Esse cupom é ilimitado o número de uso. Então, vamos lá, rapaziada. Estamos com 720 dólares e 718 bônus coins. Vamos começar aqui na caixa do Fallen. Por mais que o Fallen está vacilando com nós. Fallenzim está vacilando. Ele está ligado. Mano, faz tempo que ele não me dá nada. Tá vendo? P90. Ah, meu Deus do céu. O que eu faço com esse Fallen, mano? Ah, meu Deus. Dá pra abrir mais duas. Vai no modo rápido mesmo. P90 de novo. Ai, meu Deus. Dá pra abrir mais uma vez. Aí, plimba. Puspa. Ok, ok, ok. E vamos aqui pro aprimoramento. Vamos tentar transformar. Ah, tem uma ALP aqui do último vídeo que sobrou. Tem uma ALP Containment Bridge. No valor de 38 dólares. Vamos tentar pegar ela pra nós? Ó, verificando o status da compra. Essa ALP eu vou sortear para vocês no vídeo de hoje. Pra ganhar essa ALP é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag ALP e o seu trade link do lado. Essa ALP é bem legal mesmo e vale a pena você participar do sorteio. Agora, vamos aqui nas outras skins tentar transformar tudo isso em faca, mano. Tudo isso daqui vai ser faca. Eu quero. Ó, 9% de chance. Qual a chance de ganhar? 9%? Não vai dar bom. Vai dar ruim na seta. É impossível dar bom com... Não, impossível não, né? Tem uma em 10 chance. De vir ela, tá ligado? Vamos tentar outra vez. Vamos colocar essa ALP pra tentar ganhar... Não, vamos tentar uma faquinha mais ligeira. Uma faquinha de uns 90 dólares. Vai, 46%. E deu bom. Deu bom. Nice, nice. Já temos uma faca de 90 dólares. Boa demais. Vamos tentar transformar. Tem outra P90 aqui, 9% de novo. Eu acho que é, mano... Nossa, eu tive uma pequena esperança. Eu tive uma pequena esperança, mano. Deixa eu ver se tá gravando. Eu pensei, mano, eu gravei um vídeo agora há pouco, só que eu esqueci de clicar no botão pra gravar. É, eu gravei, mas não gravei, né? Eu fingi que tava gravando, porque não tava gravando. Vamos tentar upar essa USP pra uma Gucci. Vai, 50% de chance. Ai, deu ruim. Na trave, mas deu ruim. Tá bom. Vamos tentar upar essa USP pra uma Gucci de 86 dólares. Tá lá. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Boa. Boa demais. Esse moda pro moramento é bem legal pra ter um profite. Só que você não pode desesperar. Você não pode ficar fazendo upgrades muito difíceis. Ó, uma P90 pra uma Navaja. Deu bom, tá vendo? Tipo, dobrei o dinheiro, praticamente. É, em um clique. É bem interessante mesmo. Porém, é arriscado. Se você perder, você perde tudo. Se você ganhar, você ganha a skin maior. Tipo, é o básico. É o básico do séries. Tá, vamos tentar essa USP nessa estileto de 70 dólares. Ó, vou ganhar 20 dólares se der bom. E deu bom. Ganhamos 20 dólares. Safe. É, apostamos 50 e ganhamos 20. Perfeito. Com uma chance grande de ganhar essa skin. Tá, uma AK de 40. Vamos tentar transformar ela em uma Falcon de 75. Deu bom de novo. Tá vendo? Se você for safezinho tranquilinho, você consegue um lucro legal até. Ó, se eu clicar em vender tudo aqui, eu tenho 390 dólares aqui em facas. Esperando para... Ó, chegou a AWP. Chegou a AWP de vocês. Ó, ela veio no estado. Testada em campo e vale 225 dólares. Essa é a skin exclusiva do vídeo de hoje. Para ganhar ela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Faça todos esses passos que daqui uma semana eu vou sortear o vencedor e você pode ser o vencedor. Tá, ainda temos 718 dólares. Vamos lá ver aqui, 5 caixinhas de faca, vai. 5 caixinhas de faca... Ih, não dá. 4 caixinhas de faca. 5 não dá. 4 caixinhas de faca, como que ele quer nada. Vamos ver se vem uma faquinha boa, pelo menos uma faquinha da hora mesmo. Uma talão com o Wilson Web. Essa talão é bem boa, inclusive. 250, não deu profite, mas foi ok. Mas foi ok. Tranquilo, ó. Eu vou vender essa faca. Tenho 155 dólares. Eu preciso conseguir mais duas facas aqui no aprimoramento pra fazer o que eu quero fazer no vídeo de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Cadê? Knife. Vou pegar uma faca basicona que não seja tão absurda. Tipo... Essa Gucci. Tá ligado? Essa Gucci. Vou... 68% de chance de ganhar essa Gucci. Se Deus quiser, dá bom. Deu bom. Uma a gente já conseguiu. Agora a gente tem 100 dólares pra tentar conseguir outra faca. 100 dólares pra tentar conseguir outra faca legalzinha. Pelo menos. Vamos tentar uma faca bem da hora mesmo. Tipo essa Ultraviolet. 70 dólares pra tentar ganhar essa faca Falcon Knife Ultraviolet. Deu bom. Nice demais. 35 dólares. Vamos tentar ganhar alguma faca legal com 35 dólares, né? Tipo, mas tem que ser uma faca bem legal mesmo. Tipo uma faca de uns 200 dólares. Seria épico. Seria épico a gente conseguir. Sei lá, uma... Uma Falcon Fade com 35 dólares. Temos 17% de chance de ganhar essa Falcon. É. Não deu bom, não. E agora o que eu queria fazer... Essa é a minha ideia desde a hora que eu abri esse vídeo. Que é um contrato com 10 facas no CSGO.net. Contrato de trocas com 10 facas. 1.067 dólares. Mano, e o pior é de tudo que são facas legais. São facas boas. Tipo, essas duas aqui eu gostaria de ter pra mim com certeza. Essa Talon e essa M9. Mas eu queria desde o começo fazer isso. Não vai. Ai, papito! Deu bom, mas não deu bom. Deu, tá ligado? Aquele... Veio uma K47 Wild Lotus. Mano, 823 dólares. Essa K é bem interessante mesmo. Então vamos pegar ela pra nós. Vamos solicitar ela aqui pra nós. E... Nice, papito! 823 dólares. A gente fez um contrato de quanto? A gente fez um contrato de mil. A gente perdeu 200 dólares, mais ou menos. Não foi péssimo, pelo menos. A gente perdeu 200. Tem contrato que a gente perde aí 500, 600 dólares. A gente fica bem triste. Aqui a gente ficou só triste. Tá ligado? Pelo menos a gente conseguiu uma K bem interessante mesmo. Vamos esperar ela chegar aqui e a gente dar uma olhada. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu tenho 200 reais. Mas eu vou abrir umas caixinhas lá dentro do jogo enquanto essa AK não chega, hein? Vou abrir umas caixinhas. Caramba, a caixa de luva aumentou muito o preço dela. Antes era, tipo, bem barata. Olha só. Agora, em maio, em abril, ver se ano, março, abril, custava 80 centavos. Agora essa caixa já tá custando 2 reais. Ela praticamente dobrou o preço dela. E a caixa até fragmentada. Falei pra vocês que ia aumentar o preço. Ela tá quase 8, viu? Falei pra vocês, mano. Vocês não acreditam no papito? Tá, eu vou abrir umas Prisma 2, mano. Que é a faca... Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou abrir cinco Prisma 2. Só pra falar que abri, tá ligado? Só pra falar que abri. Porque vocês gostam que eu abro caixa na Valve. Por mais que eu tenha muito medo de abrir caixa na Valve, porque eu sempre me ferro. É difícil o vídeo que eu me dou bem. Só que uma vez, eu consegui ganhar uma faca, tipo, extremamente absurda na Valve. Vocês querem que eu faça um vídeo dessa faca? Eu acho que muitos de vocês não sabem que eu ganhei essa faca. Muitos de vocês não. Porque o vídeo não deu tanta visualização. Tipo, deu bastante. Deu, tipo, 80 mil views. Mas não são todos que sabem a faca que eu ganhei. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando a faca absurda que eu ganhei dentro da Valve. Quem quiser, deixa aí nos comentários. Saulão, faz o vídeo do... Tá ligado? Eita preula. Bane... Membro do grupo banido. Um ou mais membros do grupo competitivo dos cães que você fez participar foram condenados por trapacear. Não acredito. Eu joguei com cheater, mano. Nossa, que desgraça. Ó, a alp de vocês chegou. Essa alp falha de contenção. Ela veio com um float 0.35. Vale 230 reais. Participe do sorteio dessa alp. Vale bastante a pena. É só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag alp. O seu trade link do lado. E vamos abrir aqui essa 5 Prisma. Aí a gente vê se chegou a AK. Já pega a AK pra nós. E finaliza o vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários também sugestões de próximos vídeos. O que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Eu tô gravando esse vídeo. Aí eu saindo daqui. Eu tô indo em Lorena lá no Zenin Motors. Porque eu vou pegar outro carro hoje pra fazer vídeo pra vocês. Eu tô gostando de fazer vídeo de carro. Então eu peço que vocês, sei lá. Quem gostar também do conteúdo. Dá uma ajuda pro salão. Assiste todos os vídeos e deixa o like nos vídeos de carro. Porque tem sorteio de skin de CS nos vídeos de carro também. Porque todos os vídeos aqui do canal são patrocinados pelo CSGO.net. Então todos os vídeos tem sorteio. Por quê? Porque o CSGO.net é um site foda de conseguir skin. Tá ligado? Ai, podia vir faquinha, né? Podia vir uma faquinha, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, meu sonho apareceu. O símbolo dourado ali no final. Vai, pelo menos uma M4. Vai, Papito. Por favor. Ah, deu ruim, deu ruim. Tá, vamos dar uma olhada aqui se já chegou a AK-47 Wild Lotus. Chegou. Ela veio bem desgastada. Vamos dar uma olhada aqui nela, rapidinho. Só que quanto que ela vale. Vamos dar uma olhada em quanto que ela vale. E vamos ver se vale a pena pegar ela, né? Obviamente. Quanto que tá falando aqui que ela vale. O site tá falando que ela vale 823. E aqui na troca tá falando que ela vale 5.400. É o quê, Papito? 5.400 vale bastante a pena pegar essa AK-47 Wild Lotus. Porque, ó, 800 dólares a quanto? Olha só, o site tá falando que ela vale 4.119. Só que na verdade, da verdade, ela vale 5.400 reais. Deixa eu ver, inspecionar ela no jogo pra ver como é que ela tá. Ela veio com float 0.43. Tá um float ok pra uma bem desgastada. Tá até com float ok. E, mano, essa AK-47 é bem nice mesmo. Então, rapaziada, a AK já tá aqui no inventário. A AK-47 Wild Lotus. Lotus Selvagem. Ela veio bem desgastada. Tá até que ok, tá ligado? Tá uma casinha demorou. Ela veio bem desgastada. E aqui tá a Alpe do sorteio de vocês. Alpe falha de contenção. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Conseguimos uma AK-47 Lotus Selvagem. É uma AK bem legal. Então, eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, nens. Um beijão do solo pra todos vocês.